Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica muito boa e fácil pra quem tem problema com sapato, né? E fica apertando o pé, às vezes fica doendo o calcanhar, a ponta dos dedos. Então, pessoal, essa dica é muito fácil e rápida também. Serve, inclusive, pra qualquer tipo de sapato. Eu tenho aqui um tênis e também uma sapatilha, mas pode ser pra sapato social, caso, né, você precise trabalhar, inclusive, todos os dias com sapato fechado, precisa ficar em pé, trabalha na rua. Gente, é um sofrimento quando o sapato tá te incomodando, né? Mesmo sendo o seu número, incomoda muito se for um sapato novo, então, nem se fala. Tem também aquelas pessoas que tem problema com sapato, que fica saindo do pé. Então, essa dica também é pra sapato que fica saindo do pé, que também incomoda. E pra sapatos que doem aqui, ó, no calcanhar, aqui na ponta. Sapatilha, por exemplo, gente, olha, sapatilha aqui, olha, ela tem, ó, a sola bem fininha, né? Então, dependendo também, às vezes você caminha muito e acaba incomodando aqui, né? Porque ela é muito fina. Então, também, essa dica é também pra esse tipo de problema. Vou mostrar pra vocês como é muito fácil, pessoal. Você vai precisar apenas, olha, uma tesoura... E um absorvente, tá? Isso, aquele absorvente íntimo, né? Olha aqui. Ah, pessoal, pode ser qualquer absorvente, aquele bem mais baratinho que você encontrar aí, pode usar tranquilamente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira dica que eu vou mostrar pra vocês, como seria pra você usar um sapato que te incomoda a sola. Então, aqui, um exemplo, a sapatilha é como eu mostrei pra vocês, olha. Muito fácil. Você só tira aqui... Essa partezinha, né, gente, ó. Tirou. Tirou. E você coloca aqui, ó. Se quiser, não precisa nem tirar aquela proteçãozinha aqui, mas eu acho que fica mais confortável se você tirar, porque aí você pode colar a sapatilha, porque aí não vai sair, você pode andar, inclusive, o dia todo aí. Se você usar meia fina também, pode ficar tranquilo que não vai rasgar a sua meia fina. Olha só. Olha, gente, olha que perfeito que fica. Olha. Gente, super confortável, olha só. Se você também tiver aquele problema, se seu pé transpira muito, então, essa dica também vai absorver, né, aquele suor que algumas pessoas têm nos pés. Então, assim, até pra esse tipo de problema, essa dica vai resolver. Olha só que confortável que ficou. E outra coisa também, né, gente? Se tiver um dia frio, olha só. Vai ajudar também a esquentar os seus pés, né? E a outra dica, gente, olha, é pra aquele problema no calcanhar. Então, é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui um outro absorvente. A mesma coisa. O que vai acontecer nesse caso? Eu aconselho, você pode até usar, olha, dependendo do tamanho do absorvente, você pode usar ele assim, como está. Mas, se for uma coisa, por exemplo, pra criança, um sapato menor, eu aconselho você cortar. Porque se você for colocar aqui, ó, no calcanhar, tá, pessoal? Então, aquele problema no calcanhar, né, você não consegue usar o sapato porque ele machuca o seu calcanhar. Você pode, ó, colocar aqui o absorvente, como eu dobrei, ó. Ajusta bem, né, gente, no sapato, pra não ficar aparecendo, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra mostrar melhor. Olha. Você ajusta bem aqui. E aí, você vai poder usar o dessa forma, gente, ó. Que não vai aparecer, tá? Mas, pra ficar melhor, eu aconselho a cortar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o absorvente. Por isso que eu falo, gente, pode ser um absorvente baratinho. Vou cortar aqui. Vamos destacar aqui. E vou mostrar pra vocês, olha só. Vou colocar aqui dentro. Ajusta ele bem. Olha, gente, fica bem escondido. E bem confortável também, olha só. A vantagem, pessoal, é que você não precisa ficar trocando indireto, né? Olha só. Super confortável. Pode usar meia, pode usar tênis. Quem tem gente que gosta de usar sem meia, também não vai ter nenhum problema. Essa mesma dica serve também pra você colocar aqui. Na parte aqui da frente, porque às vezes pode incomodar. Pode colocar aqui do lado também, do outro lado. Pessoal, é bem prático. Você coloca o absorvente na parte do sapato ou do tênis, onde esteja te incomodando mais. Gente, é muito fácil. Viro como é simples. Não é caro. Se você comprar uma pacotinha de absorvente aí, dá pra você usar durante muito tempo. E olha, gente, resolve mesmo, tá? É dica tanto pra homem quanto pra mulher, criança. É excelente. Fácil e rápida. Se você não conhecia, use. Depois volte aqui pro canal. Comentem. Me fala se deu certo, porque eu tenho certeza que deu. Porque aqui, na minha casa, eu tenho um problema nos pés. Esse tênis, inclusive, é meu. Essa sapatilha também é minha. E eu uso porque resolve mesmo, tá, gente? Então, comentem aí. Deem bastante like. Me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos, que falta pouco. Conto com vocês. Então, um beijo pra todo mundo. E até a próxima dica.